Terminou nesse instante, nesse exato instante, a votação da proposta de reforma da Previdência. O texto base foi aprovado ontem à noite por 60 votos a favor e 19 contrários. Dois destaques tiveram a votação adiada para hoje, lembrando que destaques são aqueles assuntos retirados do texto para serem votados em separado. Por um acordo de lideranças, um dos destaques foi retirado pela bancada e o outro foi aprovado, acabou de ser aprovado por unanimidade. Ele retira do texto da proposta a proibição de aposentadoria especial por periculosidade. Pelo acordo, o governo se comprometeu a enviar aqui para o Congresso, na semana que vem, um projeto de lei complementar definindo quem vai ter direito a essa aposentadoria por periculosidade. Aqui no Senado, o autor vai ser o líder do MDB, senador Eduardo Braga, e o relator, o senador Esperidião Amin. Agora, então, a próxima etapa é a promulgação da reforma da Previdência, que vai acontecer numa sessão conjunta, uma sessão do Congresso, que é uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, a ser marcada até o dia 19 de novembro, que deve contar com a presença do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro está em viagem, o vice-presidente Hamilton Mourão também está em viagem, e o presidente da Câmara também. Então, quem assume a presidência da República daqui a pouco é o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. E agora, veja como foi a votação de hoje. Durante toda a manhã, líderes, senadores de vários partidos, o presidente Davi Alcolumbre e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, costuraram um acordo que permitiu aprovar o destaque apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Foi um acordo muito bom porque preserva os 800 bilhões, quer dizer, não há nenhuma perda do ponto de vista fiscal. O destaque aprovado retirou do texto quatro dispositivos que proibiam o enquadramento de trabalhadores em aposentadoria especial por periculosidade, ou seja, por exercerem atividades sujeitas a risco, como é o caso dos vigilantes. Nós estamos fazendo neste momento, para fechar com chave de ouro a reforma da Previdência, esse acordo que nós fizemos com o nosso querido senador Paulo Paim, sem dúvida nenhuma, um dos homens mais respeitados desta casa. Pelo acordo, um projeto de lei complementar a ser apresentado na semana que vem vai regulamentar as atividades dos trabalhadores expostos a riscos. A proposta será apresentada pelo MDB e será relatada pelo senador Espiridião Amin. Isto abre, senhor presidente, a oportunidade para que, através de projeto de lei complementar, nós possamos regulamentar, de uma vez por todas, as atividades de risco, seja físico, seja químico, seja a atividade perigosa que for, de forma transparente e rigorosa, para que o trabalhador saiba efetivamente quais são os seus direitos. Nós vamos tentar especificar os critérios básicos que o Congresso está devendo desde 89. Desde 89. Houve uma pequena interrupção em 95, mas acabou. Não é brincadeira isso. Regulamentar as chamadas atividades especiais. Preciso dizer ao Brasil, e o senador Paulo Paim está certo, essa não é a medida que se mede pelo impacto fiscal, até porque ela não tem impacto fiscal. Ela, na realidade, evita que a gente possa estar dando a quem não merece. E aqui o compromisso das lideranças, de construir um texto que seja justo, mas que seja também duro, para que a gente possa acabar com as injustiças. Nós assumimos um compromisso de regulamentar essa situação. Não é o Judiciário que vai resolver, é nós. É nós. Agora, se ficar como está, aí sim que vai para o Judiciário. O outro destaque que tinha sido apresentado pela rede Sustentabilidade foi retirado. Com isso, o Senado concluiu a votação da reforma da Previdência. Seremos cobrados pela história, mas a história também fará a justiça ao reconhecer que o Senado Federal não foi carimbador da reforma vinda pela Câmara. Fizemos as primeiras alterações e faremos as demais na PEC paralela.